Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Dyson Sphere Program e tá o nosso paredão tá ficando bonito hein tá ficando bonito do episódio passado para esse eu só completei né as pesquisas que eu já tenho disponível né que é um paredão de azul um paredão de vermelha né e um paredão de amarela tá mas por enquanto acho que amarela como ainda tenho muitas ainda tenho muitas amarelas eu vou colocar aqui não deixa assim mesmo não tem problema não deixa assim bom o que que eu quero fazer nesse episódio nesse episódio aqui eu quero iniciar né a nossa fabricação de de Warp né precisamos sair desse sistema estelar porque esse sistema estelar já não nos acomoda mais essa que é a realidade né agora chegamos num ponto aqui que esse sistema que ele já não tem mais o que a gente precisa para para ter uma produção parruda né gente precisa de material mais raro a gente precisa de um material que precisa de menos processos produtivos né para atingir aí o resultado final né então a gente vai atrás de materiais mais raros mas para isso né primeiramente preciso é desenvolver os Warps para poder sair daqui então para iniciar a produção de Warps pelo menos com a tecnologia atual que a gente tem é eu preciso começar a fabricar a matéria estranha né Marcelo e onde a matéria estranha fabricada uma matéria estranha fabricada nesse cara aqui ó que é o colisor de partículas tá ele é um cara que ele consome muita energia e ao mesmo tempo que ele consome muita energia ele também tem uma produção meio lenta tá mas ele é essencial aí para a gente agora depois que estamos aí com uma ótima produção de deutério né inclusive o nosso deutério deutério cadê o deutério cadê o deutério tá na outra ponta olha aí nosso deutério temos uma ótima né o que essas velas estão fazendo aqui não trouxe as velas para cá bom tudo bem mas agora temos aí uma né uma ótima produção de deutério né tem 10 mil aqui mas esse monte de de reservatório aqui cheio então vamos lá é para fabricar a matéria estranha que é esse cara aqui ó cadê essa daqui ó é a a matéria estranha o único lugar onde é possível fabricar é no colisor de partículas ela tá vendo não dá para fazer na mão dá para fazer em fábricas não tem o que fazer tá deve ser feito do colisor de partículas e ao mesmo tempo consome-se muito deutério então tem um bom estoque de deutério para a produção de matéria estranha é imprescindível né então o que que eu vou fazer eu vou pegar um lado que eu acho que ainda tá disponível aqui dessa desse meu essa minha sequência de produções aqui que eu tô criando acho que eu vou pegar essa área aqui ó se eu for passa eu consigo colocar eu quero circular também tá todas as produções eu quero fazer circulando aqui então vou circular de colisor de partículas aqui com certeza então vou pegar essa área aqui ó que tá vazia ela tem um espaço grande porque o colisor de partículas não é pequeno e eu acho que eu vou é que eu não posso colocar a torre aqui ó nesse meio aqui não tem como colocar a torre aqui do outro lado também tá ocupado então se for algum lugar para colocar a torre vou colocar desse lado aqui ó ou do outro né e eu saio para os dois lados com colisor de partículas porque eu já tô em cima já de onde eu quero deixa eu ver aqui colocar cadê onde que é é aqui ó é aqui é aqui ó e aí eu vou colar o colisor de partículas na parte de cima aqui aí eu volto com a parte não eu vou levar até o outro lado né então eu acho que não acho que eu vou colocar aqui ó desse lado de fora aqui né que é o lado maior tá tá colocando ali dentro mas acho que o local melhor para colocar acho que é aqui ó nessa parte aqui ó vou colocar ele aqui e aí eu consigo puxar as três esteiras de dentro dele assim ó dessa forma então vamos lá que que eu que que eu a partir de agora eu vou impor uma nova regra para minhas bases que é a seguinte eu só borrifo itens na entrada tá na entrada para produção eu não borrifo mais os itens na saída da produção porque porque às vezes a gente não quer que esse item esteja borrifado para fazer alguma coisa com ele então ficar borrifando todos os itens que sai às vezes não é uma boa ideia que nem por exemplo agora eu tô usando hidrogênio que tá borrifado e petróleo que não está borrifado então eu perdi todo esse borrifamento do hidrogênio que eu tô usando no meu x-ray eu perdi tá então é a partir de agora eu não borrifo mais é a saída está eu só borrifo as em não é isso eu só borrifo as saídas de material para produção né quando o material retorna ele fica sem borrifar armazenado e aí se eu precisar pegar dele em algum lugar quando ele sair desse lugar eu borrifo ele para alguma outra produção tá então eu vou pedir borrifadores aqui que eu vou usar com certeza nessa produção né que é uma produção lenta e chata de ser feito então o ideal aí é realmente ter os borrifadores né e eu vou produzir aqui a matéria estranha né para não é aqui que eu vou armazenar né mas tudo bem eu vou deixar aqui que eu preciso ver o que eu preciso então eu preciso de deutério vamos demandar aqui deutério local demand pode trazer 10k para cá o que mais que eu preciso eu preciso do do motor rosinha ali né que eu sempre esqueço o nome container de partículas preciso de container de partículas aqui eu só vou colocar só uns acho que uns mil tá bom mil colisor de partículas local demand e precisa de placas de ferro né é isso mesmo chapas de ferro chapas de ferro vou também colocar aqui umas mil pronto local demand aí beleza deixa eu colocar aqui as na vizinhas coloca nave grande também perfeito carga mínima 100% o resto tá tudo ok pode deixar assim mesmo então vamos lá vamos começar a brincar com esse troço aqui que eu falei que ia fazer então vamos primeiro colocar as saídas eu vou colocar desse lado de cá nessa saída aqui eu vou colocar o deutério que ele vai ficar mais próximo dos colisor de partículas então vou colocar ele por enquanto até aqui depois a gente só gruda ele de volta e os outros dois tanto faz porque eles consomem a mesma quantidade né então dessa forma aí dessa forma aí eu só não vou continuar esticando para lá que não vai me atrapalhar né então vou puxar aqui a esteira até aquela ponta lá essa daqui até lá e essa daqui até lá são três itens que eu vou puxar certo e aqui como eu disse eu vou borrifar a saída então é colocar um para cá depois fica mais fácil de eu colar ali as esteiras né então é um dois três se eu pôr uma antena aqui assim certo e agora aqui a gente simplesmente vai colocar o colisor de partícula e puxar as coisas para dentro dele então vou colocar ele mais ou menos nesse ponto aqui ó tá lembrando que eu vou estar copiando aqui uma blueprint que tem uma divisão de trópicos tá então eu não vou conseguir simplesmente arrastar e colar no lugar onde eu quero lá mas já já vocês vão entender o que eu tô dizendo e a partir daqui eu vou puxar uma esteira que ela vai caminhar no mesmo sentido da produção porque eu vou colar lá do outro lado né vai ter vai ter um é uma torre que vai armazenar né o a matéria estranha tá então aqui simplesmente é o basicão né puxa deutério puxa contêiner de partículas e puxa placas de ferro tá e aqui sai né o item que eu tô produzindo que vai ser matéria estranha só tirar esse aqui colocar de novo pode ser que o jogo não tire porque eu tinha colocado antes mas né às vezes acontece então a partir daqui eu já tenho pronto já essa área aqui ó então entre cada um deles eu vou colocar uma antena ou entre cada dois vou colocar no meio aqui assim ó e aí pega tudo assim ó uma antena já copia tudo certinho ó e aí eu colo esse outro aqui acho que eu vou pôr o contrário não deixa assim né inventa não Marçal e aí aqui eu vou colocar com um de espaço para por antena certo esse eu colo e esse eu ponho com um de espaço para por antena assim acho que aqui já dá uma já dá para copiar e colar já só colocar aqui as antenas entre esses daqui ó aqui e aqui certo acho que esse aqui já dá para copiar e colar deixa vamos só dar uma olhada como é que tá o caminho né se tá livre até a outra ponta que vai ser onde eu vou armazenar e eu já vou até colocar estação logística lá tá aqui ó tá livre até aqui então aqui vai uma estação logística que ela vai é ele vai ele vai vir por aqui né ele vai vir por essa posição aqui na verdade ele vai vir mais para cá um pouco nessa aí eu vou colocar aqui então ó a estação logística vai ficar aqui essa estação logística ela vai receber a matéria estranha e só pelo menos por enquanto a única coisa que ela vai receber aqui é a matéria estranha aí pronto matéria estranha nesse aqui beleza e vamos ver como é que tá o outro lado né que eu vou puxar pelos dois lados né essa produção vai consumir muita energia mas eu tenho muita energia ó preciso tirar essas antenas daqui do caminho tirando elas continua produção normal e rapaz ó aqui eu me enrolei agora em que eu vou passar aqui mano bom primeiro deixa eu tirar essa parte aqui tirar essa eu vou tirar mas aí depois eu eu coloco de volta depois que eu passar aqui eu vejo o caminho que eu faço para pôr de volta vou tirar aqui ó e tirar aqui certo e aqui eu acho que é só para borrifador esse aqui né mas eu vou tirar aqui e tirar aqui também que eu vou precisar passar por aqui beleza vamos ver se tem mais alguma coisa no caminho acredito que não 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 tem mais mesmo tá beleza vamos lá vamos copiar isso aqui eu quero ver se eu desenvolvo várias coisas nesse episódio aqui que senão a gente fica travado né vou pegar a partir daqui ó e puxar vai ter puxado aquelas esteiras um pouco mais ó essas esteiras aqui eu tenho que passar elas um pouco mais para frente é aqui mais ou menos aí pronto acho que agora dá para copiar como eu falei tá divisão de trópicos né teremos aqui um probleminha na hora de colar né essa blueprint aqui na verdade não é uma blueprint né é um um snapshot né vamos lá usar agora ó como eu disse ó tá vendo o jogo não permite que eu cole aqui tá vendo e ele também não permite que eu cole ao ladinho então eu tenho que colocar um em cima do outro aqui ó é aqui não tá vendo não tá um em cima do outro tem que achar o aqui ó aqui fica um em cima do outro eu consigo colocar quatro então segura o shift e aperta o botão dessa forma ele vai colar os quatro aí eu sei que agora é de quatro em quatro eu vou conseguir colar tá divisão de trópicos você sempre vai enfrentar esse problema tá e agora é só escalar até lá no na estação do outro lado ó bateu ali já então esse lado já tá pronto né agora vamos para o outro lado esse lado aqui já tá ok então aqui eu vou repetir o mesmo processo aí pronto tudo certo os dois lados já construídos então o material vai sair desse ponto aqui né o material vai sair desse ponto aqui né e ele vai dar a volta pelos dois lados né e aqui ele vai entrar aqui já a matéria estranha já pronta né para ser utilizada então vamos lá vamos ligar essa bagaça aqui antes de ligar eu quero fazer uma coisa aqui é deixa eu colocar a esteira aqui saindo o borrifador né vamos ligar ela aqui e nesses três aqui então isso aqui vai ser borrifado do outro lado a mesma coisa e agora eu vou fazer o seguinte o que me resta de borrifador tá parado lá do outro lado né fora esses que tem parado aqui né esse aqui eu não vou mexer que são os das produções eu tenho borrifador parado aqui ó e não é pouco não é bastante ó quer ver essa área aqui é toda essa produção aqui vai parar toda essa produção então eu vou remover todos esses borrifadores aqui que isso aqui depois vou deletar tudo né então vou começar retirando os borrifadores as esteiras que levam os borrifadores a isso aqui tudo vou tirar já acho que esse aqui é o último vamos ver quantos deu não tem mais um aqui ó tem mais um ali embaixo vamos ver quantos quantos borrifadores deu nessa brincadeira ó a quantidade que tava parada para agora que eu vou usar isso aqui eu vou usar isso aqui para borrifar a produção da matéria escura da matéria estranha desculpa e vou usar também para produzir as lentes e para produzir os warps tá então vou dividir isso aí meio a meio deixa eu ver se ficou algum borrifador aqui não aparentemente é isso mesmo ó tá indo para lá também isso aqui também tem que sair tudo isso aqui sai ó então tem que pegar esse borrifador todo de volta ao tanto aqui ainda também tá vendo essa área aqui era tudo área que eu vou fazer a produção pequenas produções né eu fui tirando aos poucos agora vamos voltar lá caramba é verdade esqueci de ligar de volta aqui fazer a ligação de volta do do grafite aqui ó mas eu acho que não tem muito problema não porque ele tá sendo transportado só que esse aqui tava indo direto para produção do grafeno né esse aqui tava indo direto para cá agora não tá saindo mais praticamente nada eu vou ligar pelo menos o grafite aqui de volta e depois eu acerto esse pedaço tem que tirar essa antena aqui aí desligou algumas coisas vamos mudá-las de lugar e aí eu vou puxar esse grafite é para cá é que passa aqui acho que em linha reta ele passa vamos dar um para cima aqui nossa mas não passa por pouco ó tem que ter algum ponto aí um ali não tá passando deixa eu puxar um para o lado vamos ver puxar ele um para cá até aqui e daqui eu vou subir um de altura vamos ver aqui ó aqui passa eu venho com ele até aqui aí daqui eu ligo ele para cá e tira aqui tira aqui na verdade é daqui né daqui eu ligo ele para cá aí pronto né porque senão vai parar minha produção de grafeno e por consequência vai preparar minha produção de de nanotubo né pelo menos por enquanto a gente precisa do grafite aí para fazer as produções mas já já não vai precisar mais beleza vamos lá vamos voltar lá aí pronto agora vamos dividir essa brincadeira aqui ó eu tenho 3.133 então vou colocar todos aqui né colocar opa não 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 é supply não não é supply não não é supply demand olha perdi um monte aqui devolve deixa eu pegar tudo de volta tira devolve devolve aí pronto é demanda e aqui eu vou colocar assim acho que eu cancelar aqui voltava tudo para minha mão né na verdade as naves estão voltando alguns foram embora mas as naves estão voltando aqui o que saiu daqui foi o que entrou aqui ó para para produção aí eu vou colocar aqui é demanda e não é remote é aqui ó é local aí só quinhentinho tá bom nem 500 na verdade acho que 500 tá bom tudo certo tudo tudo organizado tudo ok e agora vamos fazer essa ligação aqui para iniciar essa produção só que eu colocar né esses cara aqui dentro agora colocar esses cara aqui dentro o máximo aqui vai ser 500 né e eu vou tirar metade eu segurar o botão direito vou remover metade e vou trazer para cá e aí vamos ligar essa bagaça para começar a produção agora de matéria estranha liguei os três aqui e liguei os três aqui já já sai a primeira matéria estranha vai avisar o jogo vai me avisar quando produzir a primeira lá produziu e ela vai vir para esse outro lado aqui ó que é a outra ponta da produção ela vai entrar aqui deixa eu ver se está tudo configurado aqui aqui ela só sai com 100% né ela fica como supply só que 10 mil é muito né por enquanto milzinho tá bom só começou a entrar aqui já tem quatro ok beleza marcelo agora você tem a matéria estranha que você precisa bom agora a gente vai para a parte da produção das lentes deixa eu achar um lugar aqui para construir calma aí aqui tem essa área que próximo os burrifadores aqui eu também tenho outras construções menores aqui então vou usar essa área que só que eu vou fazer uma alteração nessa blueprint aqui na verdade eu podia usar de duas vias mas eu vou usar sempre de três daqui para frente eu vou usar sempre de três vezes só vou fazer uma algumas alterações nela peraí que eu já mostro para vocês o que que é o primeiro colar ela aqui pronto e aí quais são as alterações primeira coisa que eu vou fazer nela eu vou tirar seis baús vai ficar só o último baú aí pronto agora que eu vou fazer eu vou pegar esse último baú aqui e vou colocar só um slot para ele um slot nesse construir esse aqui aí um slot nesse um slot nesse aqui eu deveria fazer um uma por uma só uma blueprint dessa dessa produção mínima aqui um slot nesse e um slot nesse aqui aí que a gente vai fabricar aqui aqui a gente vai fabricar vou pedir borrifador né também claro sempre o borrifador 500 tá bom e é um local demand 100% aqui beleza que nós vamos fabricar aqui então vamos fabricar a lente né né Graviton Lens então ela precisa da matéria estranha e de diamante então a lente ó então nós vamos pedir diamante local demand e nós vamos pedir matéria estranha matéria estranha local demand tá 10 mil não não precisa de 10 mil mil tá bom né o cristal a gente até pode deixar 10 mil não tem problema mas a matéria é uma só para cada são quatro cristais cristais para quatro diamantes para uma matéria estranha então essa proporção aqui tá boa tá e aqui remote supply remote tudo certo beleza então nessa daqui que que a gente vai começar a fazer agora a gente vai começar a tirar os borrifadores de entrada a gente não borrifa mais a volta de nada então esses dois borrifadores aqui saem fora certo agora a gente só borrifa a entrada de entrada certo então como é que vai ficar essa brincadeira aqui é no meio diamante certo e aqui no meio diamante e nas duas laterais a matéria estranha e aqui mesma coisa só diamante aqui vamos colocar as nave aqui vai começar a buscar né que não tava acho que eu não coloquei nave na outra lá por isso que não tava indo buscar e essa nave aqui também beleza e aqui ainda falta o que diamante no meio porque que não tá trazendo diamante porque se eu não me engano acho que eu bloqueei a saída do diamante ó tem uma dica para vocês muito interessante a respeito da visão do de mapa M tá aliada com o mod de localização né o LTSM é você pode localizar onde tava apertar no amarelinho aqui ó para localizar onde está então aqui ó minha produção ela tá aqui tá então se eu apertar aqui na seta para mostrar onde ela tá eu posso usar a tecla M aqui para localizar o local para nem precisa ir até lá vou até onde a produção que no caso é essa aqui ó assim e aí eu libero ela agora para supply falar e aí começa as outras pedidas tá só que essa daqui é a interestelária que eu construí agora essa aqui tá ok essa aqui é supply também essa é a principal essa é a minha é que eu tô lá agora essa essa é a que eu tô agora então tá tudo certo tá indo praticamente tudo para ela beleza só isso por enquanto aqui tá então fica a dica aí processo podem usar o mapa global aqui o M para poder é tanto é gerenciar as suas estações quanto é tanto pegar os itens que estão dentro dela mas existe pegar os itens já antigão né aqui eu posso pegar o item que eu quiser daqui apertando o botão direito tá aí ele vem direto para o meu para o meu storage só que faltou um detalhe aqui né faltou eu borrifar essa bagaça aqui acabei esquecendo então vou pegar metade desses borrifadores colocar aqui e vou tirar metade vou passar para cá certo então a saída do borrifador aqui borrifador e do outro lado mesma coisa borrifador então agora eu tô borrifando a minha fabricação de lentes já deveria já deve ter algumas aqui talvez a tá eu não fiz a receita deixa eu pôr a receita ok eu deveria era tirar limpar né as esteiras mas agora já foi tá é que eu não borrifar essas primeiras entradas aqui esqueci mas agora já foi então é lente né vamos copiar e colar em todas para iniciar nossa fabricação das lentes beleza já iniciou a fabricação das lentes então já tem aqui ó 119 120 tá vendo tá tá subindo já tá com as lentes agora a gente tem a possibilidade já de fabricar o arp né ou a receita alternativa do que usa matéria verde né a matriz verde mas a gente ainda não tem a matriz verde tá para fazer a matriz verde eu preciso do cristal tá vendo eu preciso desse cristal ainda não tô fabricando esse cristal só que depois dele ainda preciso desse cara aqui tá o plane filter aí porque eu preciso do cristal né e depois dele eu preciso do processador azul que aí vai esse plane filter e o processador normal para fazer o do chip quântico né que é o processador Zinho azul ali e aí com ele ficar né com ele e a lente a gente começa a produzir as matrizes verdes tá então beleza por enquanto a gente não vai mexer com uma matriz verde a gente vai focar no arp tá nesse episódio aqui então vamos lá eu vou fazer uma produçãozinha separada de warp faz utilizando essa mesma blueprint aqui mas eu acho que eu não consigo vou ter que reconfigurar outra aqui peraí que eu vou fazer outra igual essa aqui mas para produção de warp na verdade é possível assim eu consigo copiar a área e tirar com o botão direito as áreas que eu não quero então por exemplo essa área que eu não quero então eu passo o botão direito nela aqui ó e aí eu vou removendo o removendo que eu não quero lá prontinho essa área que eu quero a droga quase que eu fiz cagada é aqui tá certo aqui tá essa área que eu quero porque que tá fora ou não tá fora não não tá fora não tá dentro da área da blueprint eu acho não acho que não ficou dentro da área da blueprint não consigo só aumentar aí consigo beleza é aqui também tá dentro acho que tá né mas só para garantir eu vou puxar até aqui ó assim e aqui também é que eu tô desconfiado pode ser que não entre ó beleza então eu tô copiando só essa área aqui ó isso aqui eu também não quero aí beleza ok agora vou dar um usar agora e vou colar ela já aqui ao lado dessa não na verdade vou colocar um pouco mais para cá acho que aqui tá bom aí beleza aí ela já tá praticamente toda configurada única coisa que eu vou mexer nela aqui agora nas receitas e na parte do material né que vai chegar nela então vou cancelar aqui ó cancela e aqui eu vou cancelar também aqui eu vou trocar para o orp né quanto o orp mil é muito mais do que o suficiente tá essa estação aqui eu vou deixar ela como a carga mínima do das naves em um por cento tá para carregar o mínimo do mínimo mesmo de de orp que já já vocês vão entender porque eu tô fazendo isso e aqui para fazer o orp a gente só precisa das lentes tá então vou fazer uma pedida de lente aqui de mil lentes certo então local demand já tá começando a trazer já deixa eu colocar umas na vizinha aqui dentro e colocar um umas naves aqui dentro também beleza agora preciso trocar só a receita e jogar o resto dos meus borrifadores aqui dentro bimba falar começou a entrar os borrifador tá borrifando já a diferença diferença desse aqui é o seguinte né que esse aqui todos vão lente né em todas as saídas aqui vai lente ó na verdade eu não sei nem põe todos eu só preciso pôr no do meio tá aqui eu só preciso pôr lente no do meio ó só preciso de uma saída de lente certo o restante agora é só trocar receita troca a receita aqui cancelo essa e coloca para o orp e aí colo em todas as outras copio e colo pronto já estou produzindo tá entrando o orp deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui não não tá tudo produzindo ok vocês vão reparar que tá entrando o orp interessante ó agora começou a contabilizar ué Marcelo e onde é que foi parar esses primeiros orpos que entraram muito simples de responder essa questão tá faltando uma pesquisa aqui para gente que a pesquisa que libera as naves de entrega né as naves de carga para utilizar utilizar o orp para elas transitarem entre as as estrelas né entre os sistemas solares então a partir do momento que você faz essa pesquisa então vamos lá vamos buscar essa pesquisa é vai ser feita muito rápido que a gente tem um ótimos um ótimo sistema de pesquisa atualmente que é essa aqui ó logística carry engine tá ele dá mais 30% de velocidade do drone tá de velocidade do drone ele dá mais cinquenta por cento de velocidade da das naves e ele libera aqui ó libera o orp tá então vamos ativar para fazer a pesquisa vai ser rápido pimba a velocidade agora agora a gente pesquisa igual gente grande né acabou que negócio de subir no bem devagarzinho liberou a partir do momento que essa pesquisa é feita aparece isso aqui ó aqui ó aonde foi parar os primeiros aqui ó 50 por isso que não aparece aqui direto os primeiros que entram então vou pegar aqui para mim vou pegar um sem aqui para mim né para ficar na minha mão sem zinho certo e aqui agora eu posso colocar os lápis aqui ó no meu meca falar então e esses 81 aqui eu vou vai ficar comigo certo desse momento em diante nós já podemos mudar o lugar de sistema solar tá a gente já pode viajar entre as estrelas lembrando que é o custo né de eletricidade é gastado eletricidade e não é pouco para aí que a gente já chega lá tá produzindo já aqui Ok e a gente vai começar agora a pirulitar pelos sistemas solares só tem um detalhe se eu apertar a tecla V vamos lá e aí eu vou afastando afastando eu começo a ver os sistemas que tem no meu entorno tá vai saber os sistemas que tem no meu entorno aqui tem tudo isso aqui então quanto mais longe eu for só que nem por exemplo para eu chegar aqui nessa estrela Eta aqui ó na minha velocidade atual tá de Warp na minha verdade Warp eu demoro duas horas só dois minutos e 13 segundos tá se não for na velocidade de Warp se for na velocidade normal sei lá acho que eu vou demorar mais de 100 horas para chegar aqui tá então como é que funciona isso aqui porque que eu saí nessa tela aqui só agora né só agora depois de mais de 80 horas aí de save só agora eu tô mostrando essa tela aqui para vocês porque a única hora que importa tá porque a partir desse momento quando a gente procura aqui em volta aqui ó tá vendo por exemplo nós temos é de quatro anos-luz de distância aqui ó aqui nós temos três anos-luz anos-luz de distância tá então conforme eu for clicando reparem que tá vendo ó eu não eu sei que tem alguma coisa aqui eu sei que tem esses esses itens aqui mas eu não sei a quantidade desses itens que tem aqui tá vendo eu não sei a quantidade tem desconhecidos também ó nesse nessas estrelas aqui em volta e como é que libera Marcelo simples você volta lá nas pesquisas essa pesquisa aqui em cima aqui ó é a que que libera essa visualização para gente ó essa pesquisa aqui ó e universo Exploration level 3 tá ela libera para gente visualizar os recursos que tem nos sistemas com até 6 anos-luz de distância da gente tá então qualquer coisa que tiver acima de 6 anos-luz a gente não consegue visualizar a gente só vai visualizar tudo depois tiver o nível 4 tá mas aí para ter o nível 4 da verde mas aqui a gente já já consegue liberar ó vou ativar Pimba a pesquisa também é bem rápida Será que vai faltar alguma coisa acho que não né acho que não acho que eu tenho bastante roxa já ó deu uma baixadinha na velocidade da pesquisa beleza liberei nível 3 da pesquisa universal vamos voltar lá agora para gente dar uma olhada agora é que a brincadeira começa agora nós temos visualização dos sistemas solares que estão até 6 anos-luz de distância tá então vamos dar uma olhada nessa estrela K aqui essa estrela K ela tem sinais detectados de todos esses materiais inclusive os raros que ela tá identificando aqui para gente aqui aqui ó tá então tem carvão tem tudo nessa aqui tá mas aparentemente não tem ácido ó não tem ácido tá tem hidrogênio tem deutério tem água tem tudo isso aqui que tá aqui mas não tem a gente tá procurando uma que tenha ácido tá vamos dar uma olhada nessa aqui 72 muskai ó não tem ácido nessa aqui também essa aqui essa tem ácido e essa tem bastante coisa hein caramba capa Arai tem essa até fariais tem fariais e tem o que mais tem carvão que a gente tá precisando bastante tem ácido sulfúrico interessante hein essa capa aqui essa capa interessante vamos ver essa aqui a Ludra ela tá 3 anos-luz de distância essa ela não tem ela tem fariais mas ela não tem não tem ácido essa daqui tá muito longe ó tá vendo precisando nível 4 para verificar então esquece a gente não vai na loucura essa aqui também não essa também não pelo menos vai ser essa capa aqui mesmo hein deixa eu ver essa aqui não tem ácido essa aqui tá muito longe é vai ser essa capa mesmo capa Arai essa aqui então vamos pingolar para lá mandar o final para lá então agora o jogo tá me mostrando qual que é a direção ó que bonito isso é muito bem feito né mano olha isso aqui é para lá que a gente vai só que antes de eu quero fazer um mercado né eu quero levar algumas coisas para lá algum é a parte da do meu carregamento de bateria e tudo mais né já tá disponível uso óculos aqui ó já tem mil óculos já disponível eu já coloquei um por cento por que 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 eu tô colocando um por cento porque a gente já vai determinar que as estações logísticas que estão aqui nesse planeta aqui que elas já vão buscar o material com o órgão tá toda vez que uma nave sai para ir buscar alguma coisa com o órgão ela pega dois o órgão está ela pega o órgão que ela vai tá e ela já leva um para voltar tá então ela sempre vai e volta tá ela tem que ter dois o órgão passar aí por isso é isso que fica selecionado aqui ó o ar para o pai de tá porque se você não selecionar isso aqui e você fizer outra estação logística em outro sistema solar você tirar essa opção a sua nave vai demorar 100 200 horas para chegar lá tá quanto mais longe mas ela vai demorar então toma cuidado então vou fazer um mercadinho aqui e vamos preparar as torres para receber o material que a gente vai buscar de lá para cá ou vamos lá antes de sair eu vou começar a deixar preparado aqui algumas coisas por exemplo esses espaços vazios que ficaram aqui entre as produções que que eu vou fazer eu vou usar aqui ou essa área aqui por exemplo para fazer aqui colocar só naves grandes aqui não precisa de é na verdade com o drone aqui é interessante sim vou por drone aqui também mas daqui e aqui que a gente vai pedir já pedir carvão tá remote demand tá que mais que a gente vai pedir desse cara aqui vamos colocar no máximo aqui que mais que a gente vai pedir desse cara aqui a gente vai pedir o arp né vamos pedir o arp o mínimo possível certo sem o arp e é o local demand tá local de média lá foi tá vindo trazer já um arpezinho beleza e aí ele já vai ficar pronto já para quando tiver carvão disponível em outro sistema ele vai ativar vai pegar dois o arp né a nave vai pegar dois o arp vai carregar e vai voltar com outro arp tá até encher isso aqui tá então vamos fazer mais um aí faltou eletricidade aqui faltou eletricidade certo então vamos pegar mais um desse aqui eu vou copiar ele que ele vem com todas as configurações eu acho que aqui não vai dar para colocar devia ter colocado ele no meio né vamos colocar procurar outro buraco aqui para pôr esse próximo tá vendo dá para pôr aqui ó assim certo e vamos energizar ele e colocar as naves lá ele já tá configuradinho já tá tudo no esquema local supply remotes demand sem de tá 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 só preciso só das das naves assim vamos colocar mais um de carvão pode ser aqui tem espaço aí a gente vai tá ocupando esses espaços vazios dessa forma põe a nave põe o drone e ponho ele esse já tá eletri não não tá assim tá porque que você deve começar dessa forma porque quando a gente for para outro sistema a gente não precisa de fato energizar a estação que tá lá ela só precisa tá construída e configurada ela não precisa ter nada de energia ela não precisa ter nenhum drone nela não precisa ter nada tá ela só tá tá construída e ter a entrada do material nela com o material dentro dela as naves automaticamente vão sair daqui e vão lá buscar o material tá então é só isso só que precisa então se a gente deixar aqui configurado quando a gente fizer lá já começa a vir buscar fazer mais uma de carvão que a gente vai usar muito carvão então vou colocar aqui no meio assim mais uma de carvão energia certo e de naves nave aqui nave aqui já tá tudo configurado ok beleza acho que de carvão tá bom aí a próxima que eu vou fazer dá para pôr aqui acho que dá para não aqui eu tô colocando produções que caso necessite essa área aqui isso aqui já não precisa tem coisa aqui dentro não tem mais nada dentro aqui eu já não tenho nada que me interessa mais desconecta e quebra tudo ainda assim começa as limpezas ó ó ó já não tem mais pedra aqui então já tira tudo tem 262 mil pedras aqui mas agora já não importa mais para gente isso aí já não importa mais o que tem aqui nesse sistema para a gente já não faz mais diferença nenhuma eu acho que cabe uma aqui e cabe provavelmente outra aqui é isso mesmo é cabe outra aqui então o que 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 eu vou demandar aqui nesse aqui nesse aqui eu vou demandar ácido sulfúrico tá olha o tanto de produção que a gente vai evitar trazendo ácido sulfúrico para cá direto então ácido sulfúrico remote demand né e aqui o senzinho aqui de warp local demand certo eu posso tirar ele do remote supply aqui e colocar por exemplo é remote storage né posso deixar só como storage aqui mas aqui não vai fazer nesse planeta aqui isso não vai fazer diferença aumentar aqui para o máximo né energizar esse cara aqui assim já tá vindo trazer faltou alguma coisa faltou as naves então bota as naves e bota os drones certo e esse aqui já está configurado para receber o ácido sulfúrico fazer mais um desse nesse ponto aqui e aí como os espaços vazios não são tão vazios assim colocar a nave e colocar o drone tá eu acho que para início acho que só o carvão e o ácido sulfúrico já vai fazer uma baita diferença para a gente tá mas se eu não me engano lá também tem fire em ice lá então acho que eu vou fazer pelo menos uma de fire em ice procurar um espaço vazio aqui ó aqui no meio certinho ó ó entre todas as produções aqui ó cabe certinho uma torre energizar ela ele vai pedir fire em ice né que é o que é uma receita alternativa para o grafeno se eu não me engano vai pedir também aqui sem zinho de de warp local demand remote demand aí beleza e as naves nave para você faltou drone né mas não tem problema como eu não tenho nenhum lugar para levar por enquanto tá tudo ok tá tudo certo beleza então essa aqui tá pronta para receber fire em ice ok agora antes de ir eu vou dar só uma passadinha no planeta de lava para gente fazer uma pequena configuração lá aí pronto cheguei aqui então que que eu vou aprontar aqui aqui de configuração que é muito importante essa configuração aqui antes da saída aqui na nossa estação que distribui né as as baterias que que eu vou colocar aqui eu vou fazer aqui uma demanda uma demanda de warp muito importante essa demanda de warp aqui tá para gente poder carregar as baterias por aí ó de bateria aqui eu tô com quase 7000 parada aqui já então a gente tem bateria o suficiente para trabalhar para espalhar por aí pelo pelo universo afora então eu vou fazer um remote demand nessa bateria ó tá trazendo bateria não nesse warp ele vai trazer 400 porque o vessel né só trabalha com o mínimo dele é 400 então não tem o que fazer mas ele vai segurar esses 400 até ficar abaixo de 100 de novo né e a carga mínima agora dos vais eu posso colocar 100 por cento que na época que eu fiz isso aqui eu não tinha bateria o suficiente agora eu tenho bateria suficiente para trabalhar com a carga de 100 por cento tá então agora aqui está configurado né para enviar baterias para qualquer lugar que eu quiser no universo beleza então agora vamos lá vamos para o momento tão esperado que é o momento do warp né deixa eu pegar aqui minha direção se eu me direcionar aqui estou direcionado acelerar um pouco tá quanto menos você acelerar na direção do 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 da estrela que você quer ir melhor vai ser tá porque menos energia você vai gastar porque a velocidade de warp a energia que você gasta com a velocidade de warp ela é diferente da energia que você gasta com a velocidade normal tá então se eu pegar e gastar a minha energia normal para para ir em direção a uma estrela distante é besteira é melhor eu já dou logo warp tá e já dá para ir direto para lá você vai economizar muito mais energia chegando lá na hora que você chegar onde você quer ir aí você cancela o orp e lá você gasta energia que você precisa para ir onde você quiser tá então fica aí a dica tá eu vou colocar na direção aqui da estrela Marcelo como é que ativo bendito do orp simples simplesmente aperta o caps lock e aí tem essa animação bonita aqui ó eita agora vai eu coloco na direção agora da estrela ó tranquilão e agora tá vendo ali ó 25 segundos para chegar até lá ó só deixar rolar aí que bonito 13 segundos para chegar lá ó energia como vai 5 segundos ó já começa a aparecer os planetas já referente a esse sistema estelar 6 5 4 ó quando eu chegar aqui dentro aqui eu já posso tirar o arp ó tirei ó tirei o ap só apertar o caps lock de novo aí eu já estou em outro sistema agora tá já estou em outro sistema vou apertar a tecla M aqui ó para gente visualizar onde eu estou atualmente ó estou no sistema capa Arai ó eu fiz uma viagem de 5,55 anos-luz tá de é a cola até capa Arai então vamos procurar agora qual que era aquele planeta que tem as coisas né ó esse tem o ácido do sulfúrico mas só tem uma merrequinha de carvão merrequinha não por enquanto ainda não vamos procurar o brabo do carvão aqui deixa eu ver se aqui não 117 e esse aqui 15 milhões esse aqui 15 milhões ele tem ainda o cristal orgânico tem óleo ó 92 óleo por segundo ele produz 92 de óleo por segundo é muita coisa ele tem 15 milhões de carvão e ali outras coisinhas ali né o spiniforme estalagmite cristal essas coisas que já já logo mais a gente vai entender mas vamos focar para lá naquela direção só virar para lá mesmo esquema nada mudou virou a minha o meu meca para lá para aquela posição que é aqui mais ou menos é um planeta rodando um gigante gasoso de novo né e vamos acelerar porque eu tô na velocidade baixa aqui né agora sim agora eu posso acelerar vou gastar vou guardar um pouco de energia e aí em 39 segundos eu chego lá agora eu não sei qual dos dois que é se é esse aqui ou se é o de três aqui ó vou mirar nele é esse aqui pimba eita olha a vegetação nova aqui visualmente não tem muita novidade a não ser a vegetação que inclusive é muito bonito né muito bem feito vamos procurar aqui aqui um dos polos para a gente determinar onde é que vai ser a nossa pedida de baterias de preferência um que já tenha carvão perto ó o polo norte aqui ele já tem um milhão de carvão já ali me esperando vamos ver o polo sul qualquer situação é tem carvão mas tá um pouco mais afastado mas tem uma área maior de construção só tem um posto de petróleo ali me atrapalhando e uma reserva de um milhão de silício mas acho que eu vou aqui para o norte mesmo acho que tem espaço suficiente só colocar ali um um chãozinho em volta né para construir o meu ponto onde eu vou pedir eletricidade eu acho que aqui né acho que aqui ó aí boa vamos determinar qual que é a distância que a gente vai trabalhar aqui deixa eu ver aqui no meu nas minhas blueprints qualquer distância ó descarga tá essa aqui é a nova tá essa é a primeira que eu fiz descarga de baterias essa aqui é a nova já é que eu uso a luz no planeta atual dá dois clique nela aqui vamos ver qualquer distância que ela pega a ela vai até e ela vai até aquele trópico ali ó ok deixa eu colocar aqui o chão aqui eu acho que é até aqui eu acho que até aqui vamos lá vamos conferir de novo descarga de bateria faltou ainda acho que faltou né faltou um pouco ainda faltou mais um pouquinho o único problema é que essa reserva de carvão aqui eu vou ter que afundar ela né essa primeira que eu já vou ter que afundar que ela vai me atrapalhar vamos ver até onde ela me atrapalha deixa eu pegar aqui o descarga vamos virar ela para onde tanto faz aqui o lado né mas eu vou eu prefiro pôr a saída aqui numa direção que direção que eu ponho a saída tanto faz vou clicar aqui mesmo pimba nice já vamos aqui para cá que eu vou fazer a solicitação já das baterias ó ó já tá vindo nem precisei fazer nada mas tá pedindo 10 mil é muito é muito só umas 2.500 tá bom 2.500 tá ótimo local demand bateria remote supply de bateria descarregada tá eu preciso fazer a pedida aqui de de warp não preciso tá não preciso fazer a pedida aqui de warp pode deixar da maneira que tá não tem necessidade não é aquela que tá lá ela vai trazer para mim o que eu preciso aperta aqui ok já tá construindo vamos deixar só construir isso aqui rapidamente acabou de chegar já a pedida de bateria é muito rápido veio de lado outro sistema de lado outro sistema já utilizou warp e já veio e dessa forma aqui eu já estabeleci uma uma forma incrível de de gerar energia nesse planeta aqui sem precisar ficar produzindo os rodas tal não bateria descarrega vai lá carrega de novo e volta e fica nesse loop fica nesse loop infinito carregando e descarregando baterias entendeu melhor do que eu acredito na minha opinião é melhor do que produzir os rodas de 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 combustível tá e ficar ligando é maquinário em outros planetas novos e tem que ficar produzindo os rodas tá aqui a gente produz a bateria só e aí já era já tá pronto já o sistema aqui ó ó lá as baterias começam a ser descarregadas eu colocar aqui sem por cento só vai mandar embora quando tiver cem por cento só que aqui eu não coloquei nada né eu deveria talvez fazer uma pedidinha de warp acho que sim né melhor fazer aqui uma pedidinha de warp sem zinho aqui de warp remote demand assim e aí vou colocar aqui da isão beleza aí já tá trazendo já os órgãos para cá e aí isso vai aumentar o meu rate de transferência né quando eu tenho os dois lugares energizados e com naves eu aumento muito na dobra minha capacidade de transferência de 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 suprimentos tá e agora para finalizar esse episódio vamos só configurar uma torre aqui pegando o carvão cadê o carvão a gente já tem uma saída de carvão no final desse episódio e aí fora da gravação eu coloco uma para é para levar ácido né Cadê o bendito do carvão pô não tô conseguindo ver aqui ó tem esse carvão aqui que eu coloquei ele para baixo né não ele me atrapalhar e tem outro ali do lado dele ali um pouquinho mais dois milhões aí que beleza dois milhões de carvão aqui e aí logo mais vamos liberar a mineradora top principal provavelmente para o próximo episódio tá provavelmente próximo episódio vou liberar já mineradora aqui aguenta o tranco para valer aquela é braba mesmo deixa eu só dar uma ajeitada aqui em volta aqui para poder colocar minhas minhas estações aqui de colocar de qualquer jeito que eu vou colocar um monte tá então tanto faz aqui a posição que vai ficar para mim atualmente vou colocando aqui ó que eu vou tirar com todas mesmo essa aqui vai ficar assim esse aqui fica aqui e esse aqui fica aqui certo aí como eu falei lá esse aqui eu não preciso energizar ele tá mas se eu energizar ele para colocar as naves nele seria para ele é transferir aqui nesse sistema entendeu para ele buscar nesse sistema em algum lugar tal mas do jeito que a gente eu atualmente não tem necessidade nem de energizar esse cara aqui ó vou começar a puxar trazer energia para cá trazendo energia para cá já aí todos estão pegando carvão e agora eu simplesmente começa a puxar o carvão para cá carvãozinho aqui dentro e coloco né não preciso colocar nada do jeito que tá já tá ok aqui ó assim que bater o mínimo uma nave já vai sair de lá para vir buscar aqui eu acho que é 400 né o não ela só vai vir com o máximo né é verdade ela só vai vir buscar quando tiver com o máximo e aí eu continuo aqui só pingolando aqui as entradas de carvão e agora eu volto a ter carvão igual gente grande de novo na série né que meu carvão já tinha abrido o bico já mas agora eu tenho carvão de novo pronto essa altura já aí ó tá vendo uma nave já tá vindo buscar uma nave e ela vai pegar aqui esse carvão vai entregar lá e esse carvão já vai começar a ser distribuído beleza então tá ótimo né finaliza esse episódio por aqui no próximo episódio a gente já entra na matriz verde e provavelmente na mineradora grande e aí já né já eu já poderia estar construindo a esfera de daisota mas eu tô deixando só acumular só inclusive essas baterias aqui que eu trouxe um monte era para ter colocado lá logo quando eu cheguei mas esqueci acabou ficando na minha mão mas não tem problema é que eu vou ter que construir outro sistema desse aqui né lado no no planeta do do ácido sulfúrico né outra torre daquela ali de descarga de eletricidade beleza finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu e falou e aí até a próxima Quando você imagina E aí E aí